Aplausos 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 Saia de mim vomitado Espírito exorcizado Tudo que está sanguinado Saia de mim no meio de carro Frio Furi Forra Sangue Lágrima Aplausos 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 maxen flores Aplausos Que ream Sol aplausos 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 He Saia de mim, saia de mim, como feito, tudo que for perfeito, saia de mim, comigo como grito, tudo que eu acredito, tudo que eu não esqueça, tudo que você venda. Saia de mim, convidado, infeliz, exorcizado, tudo que está estagnado, saia de mim, como feito, carro, frio, ruiz, morra, sarro, sangue, lágrima, chachorro. Saia de mim, a verdade, saia de mim, a verdade. A verdade, a verdade, a verdade A verdade, a verdade, a verdade